Depois de ser aprovada no Senado, a proposta de emenda à Constituição que permite o pagamento de um novo auxílio emergencial será votada pelos deputados federais na próxima semana. Ao vivo de Brasília, o repórter Erick Mota tem mais informações. Boa noite, Erick. Boa noite. O presidente da Câmara promete celeridade para esta proposta. Segundo Arthur Lira, o relatório já vai ser lido em plenário na terça-feira e o dia vai ser todo destinado a debater o conteúdo da matéria. Na quarta, acontecerão as votações. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, são necessários dois turnos e 308 votos para aprovação. Agora, a oposição promete não facilitar a tramitação da PEC. Eles querem fatiar a proposta votando apenas o trecho referente ao auxílio emergencial. Mas a exemplo do que aconteceu no Senado, a tendência é de derrota, viu? O relator da matéria, o deputado Daniel Freitas, promete entregar o relatório já na segunda-feira, dois dias antes da votação em plenário. Vamos ver agora os detalhes da PEC emergencial nessa reportagem. A ideia é evitar alterações na Câmara para que a proposta não volte ao Senado. O Brasil tem pressa. Nós precisamos fazer o Brasil voltar a crescer. Então, a urgência dessa matéria é evidente. Qualquer alteração nessa PEC, ela faz o Brasil atrasar. A PEC destina 44 bilhões de reais para o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial. Só depois da aprovação final, é que o Planalto vai enviar uma medida provisória ao Congresso com detalhes da proposta. A equipe econômica deve definir valores diferentes, de acordo com a situação de cada pessoa que terá direito ao benefício. Mulheres, chefes de família, devem receber uma ajuda mensal entre 300 e 360 reais. Já o pagamento para quem perdeu o emprego, mas vive sozinho, seria menor, entre 160 e 180 reais. Para o ministro da Economia, além do auxílio emergencial, a vacinação em massa é a grande aposta do governo para recuperar a economia. Essa é a PEC mais importante, porque ela tem o compromisso com a saúde e, ao mesmo tempo, o compromisso com a responsabilidade fiscal. A proposta prevê ainda o acionamento de gatilhos para evitar que o governo descumpra o teto de gastos, sempre que as despesas obrigatórias ultrapassarem 95% das despesas totais. Nesse caso, podem ser suspensos o aumento de salário para o funcionalismo e a realização de concursos públicos, por exemplo. Então, vamos lá.